O que você foi me iludir, falando que ia voltar, me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Vamos agora em ritmo, vamos em ritmo toca agora, vocês já viram, agora vai com toque Por que você foi me iludir, falando que ia voltar, me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, aquelas sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele bote taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você e outra polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele bote taxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você e outra polícia Letícia, 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 let Pensa que eu não vi você passar A moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letiça, Letiça, pra onde você vai bater moto taxista Letiça, Letiça, só saiu do barco com você eu cabuliça Letiça, Letiça, pra onde você vai aquele moto taxista Letiça, Letiça, só saiu do barco com você eu cabuliça Quem gostou, gente? Bate na palma da mão esse povo bonito, maravilhoso É um prazer imenso pra tá pra você, tô comigo Se puder contribuir pra cachimbiça, faz o bicho pra Alex Leone